Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma vídeo aula do nosso curso de Blender. Hoje estaremos fazendo um pequeno exercício, está ok? Estaremos fazendo a modelagem de uma taça de vidro. Está ok? Então está aqui pessoal o meu e-mail e o meu Facebook, caso você sentir vontade de me adicionar, trocar uma ideia, está aí o endereço. Visite aqui o nosso canal, TechSupport, está ok? Se inscreva no nosso canal para que você tenha em primeira mão todas as videoaulas, está ok? Então visite também o site do Blender aqui, onde você pode achar bastante conteúdo interessante, inclusive aqui está a versão atual do Blender 2.65. Eu já deixei os sites abertos de antemão porque a internet está lenta. Visite aqui o nosso site, se você não estiver achando a versão do programa, que é www.techsupport.hd1.com.br. E aqui na aba de programas, você vai encontrar aqui a versão do Blender 2.49. Está ok? Então sem mais demoras, vamos começar com a nossa brincadeira. Está ok? Então, abra o seu Blender, dê dois cliques aí no ícone. Inicialmente, pressione o botão 3 para que tenhamos a visão lateral do objeto, a visão de lado. Delete este objeto, pressionando Delete ou X. Está ok? Delete ou X vai fazer isso. Vai deletar o objeto. Então, pressione a barra de espaço, que é o atalho. Ou então vir aqui, adicionar malha, círculo. Então, de 64 vértices. Ou então, você vai poder criar pressionando o espaço. Space, malha, círculo, 64 vértices. Escolhi os 64 para que fique redondinho, legalzinho. Dê o ok. Então, reparem que ele criou o objeto círculo aqui para mim. Pressione Tab, para que entre no modo de edição. Está ok? Ou clicando aqui, ó. Ó. Está ok? Ó, Object Mode e Edit Mode. Agora, com todos os vértices selecionados, tá? Se você não viu, pessoal, a aula que eu mostro, a rotação do objeto, do cenário 3D, revejam as aulas, está ok, pessoal? Façam os exercícios para que você não se perca aqui. Tá? Então, vamos lá. Com a seta de sinal de mais, ele vai dar o zoom e com menos ele diminui. Se o seu mouse não estiver legal, assim como está o meu. Tá? Faça uma extrusão. Pressione E no seu teclado. Extrude. Então, universis. Tá? Selecione essa opção. Only Edge. Tá? Clique. E aperte Z. Para que façamos isso somente no eixo Z. Ok? Mais ou menos aqui. Podemos descer um pouquinho mais. Aí. Vírgula do lado numérico do teclado. Aproxima. Dá o zoom diretamente no objeto selecionado. Agora, estaremos fazendo essa taça, basicamente, sobre extrusão e escala. Tá, pessoal? Ou seja, o movimento de extrusão e o movimento de ampliação. Então, é para fazer a extrusão. Only Edge. Z. Tá ok? No eixo Z. Aproximadamente aqui, pessoal. Um centímetro e meio. Ok? Ou dois. Conforme você preferir. Tá? Eu não faria uma taça aqui muito pequena. Muito grande. Aqui no meu objeto. Então, com a escala, você vai fazer agora o movimento de... Levando sua mão. Tá vendo? Para que ela... Faça uma pequena curva para dentro. Só que a minha taça vai ficar um pouco estranha. Então, dê um Ctrl Z. Para desfazer um pouco. Se a sua ficou também. E desça um pouquinho mais. Para que fique realmente parecido com uma taça. Até aí. Mais ou menos. Tá bom? Extrusão. Edge. Z. Tanto assim. Um centímetro e meio. Acho que é o suficiente. Tá? Agora, S de escala. E faço o movimento para dentro. Ok? Para dentro. Pode subir. Novamente. E. Extrusão. Edge. Z. E repetiremos o processo. Escala. Ok? Para que ele vá fazendo o pulo do copo da nossa taça. Mais uma vez. Escala. Extrusão. E. Edge. Eixo Z. Pressione o Z. Desça. Vírgula para aproximar o objeto. Escala. E faço o movimento para dentro. Se você não quiser uma taça muito pontuda. Tá? Então vai regulando. Aqui ó. Para que ela fique mais redondinha. Que você... Conforme você preferir. Vírgula para aproximar. Novamente. Extrusão. Edge. Eixo Z. Esse é um pouco. Dê um clique. Novamente. A escala. S. E vá fechando. O fundo da nossa taça aí. Conforme você achar. Que fica aqui. Valeu a taça um pouco pontudinha. Tá? Com aquelas famosas taças de casamento. Ok? Só que a nossa taça está muito grande. Então façamos o seguinte. Selecionaremos aqui essas duas linhas. Aperte A para tirar a seleção. Pressione B. E selecione apenas essas duas linhas aqui. Escala. Fecha um pouquinho. E desça. Aqui. Para que a sua taça fique proporcional aí. Novamente. Tire a seleção com A. Pressione B. E selecione a borda. A borda. Em cima. E desça um pouquinho para que fique aqui a sua taça. Você pode até abrir um pouquinho. Ou fechá-la. Tá? Ó. E vou deixar mais ou menos assim. Ok? Então clique em um dos vértices aí embaixo. Selecione vírgula. Para que o objeto se aproxime. Tire a seleção. B. Selecione a linha inteira. Cuidado para não esquecer nenhum vértice. Tá? Novamente. Extrusão. Med. Z. E vai descer na sua taça aí. Escala. Acho que está legal assim. Então agora faremos o pé da nossa taça. Tá? Aperte o 3 para que fique na visão lateral. Com a última parte selecionada. Deu uma extrusão. Add. E leve Z. Reparem pessoal. Se você não. Se você não. Dizer para onde você quer. O que acontece? A rotação fica. Doida. Fica perdida. Tá vendo? E depois ele não vai ficar. Alinhado. Tá? Então por isso é importante definirmos para onde queremos. Levar. A nossa malha. Tá? Então. Extrusão. Add. Z. Então. Desça. Aqui a sua taça. Ok? Vírgula para aproximar o objeto. Ok? Então. Então. Vou fazer um pouquinho mais para que a sua taça fique proporcional. Bom. Tá aí. Então. Agora vamos fazer o pezinho da taça. Tá? O apoio da taça. Senão a taça cai. Então. Extrusão. Add. Um. Z. Bem pequeno aqui. Vírgula para se aproximar do objeto. Agora dê um movimento de escala. E abra. Desculpa. Então. Agora aqui ó. Desça. Para que a sua taça fique com uma pequena ondulação. Basta. Clicar aqui no eixo Z. Tá vendo? Então. Deixe ela aqui conforme você achar proporcional a sua taça. Tá vendo? Para que não fique muito exagerado. Ó. Me dê uma descida para que ela faça uma pequena ondulação aqui. Bom. Então. Dei uma vírgula. Desculpa. Para que aproxime o objeto. Tá? Uma pequena extrusão mínima. De aproximadamente meio centímetro. Ou um quarto de meio centímetro. Extrusão. Add. Z. Um pouquinho. Para que o fundo da taça não fique quadrada. Tá? De acordo com o que você achar mais interessante aí. Tá gente? Eu vou fazer aqui para que não fique muito quadradinho aqui o apoio da taça. De acordo com o que você achar mais ou menos. Então. Extrusão novamente. Add. Z. E aqui mais ou menos. Meio centímetro. A second. A second. Scala. Pra dentro. E. Leve a malha para cima. cuidado para que não estoure a malha, vírgula para aproximar o objeto muito cuidado para você não atropelar a outra malha de vital importância novamente, extrusão, add, z para fazer a extrusão, escala e vá fechando agora z e vá aproximando do fechamento da taça com muito cuidado para que não estoure a malha repetindo o processo, extrusão, add, z desce um pouco escala e vá fechando agora aqui é uma questão mais de detalhe de acordo com como sai sua taça muito cuidado para não estourar a malha muito cuidado com isso e repito o processo extrusão, add, z escala e leve que já chegou aqui na nossa bone mais uma vez, extrusão, add, z pode ser para cima escala aqui e a última vez a extrusão e a última vez a extrusão extrusão, add, z um pouquinho para cima escala, pressione 0 no seu teclado para que feche a nossa mala e aperte o enter tá pessoal então eu vou parar essa aula por aqui tá ok repare que a nossa taça está quase finalizada tá então vamos ver como está ficando aperte o botão F12 no seu teclado para que a taça seja renderizada tá ok então hoje estaremos parando por aqui na próxima aula estaremos dando segmento a nossa taça tá então sempre salve o seu arquivo nunca esqueça de salvar gravar escolha o local onde você quer guardar na setinha você escolhe o diretório e no P você vai pasta por pasta subindo no meu caso vou salvar aqui na área de trabalho desktop com o nome taça é ideal que não tire a extensão taça.blender tá gravar então está aí a minha taça ok então aula que vem estaremos dando um segmento a nossa taça aí tá um forte abraço e até a próxima aula e até a próxima aula e aí